Oiê pessoal, esse aqui é um vídeo especial de aniversário pro nosso querido menino Bennett, nosso aventureiro maravilhoso. Ele tá fazendo aniversário pela primeira vez, desde que o Genshin lançou, porque a data do aniversário dele é literalmente dia 29 do 2, que não é uma data que acontece todo ano, né, não é todo ano que tem 22, 29 de fevereiro. Então assim, eu decidi fazer esse especial por conta justamente disso. Eu gosto muito dele como personagem, a história é maravilhosa, sabe, ele realmente tem um lugar no meu coração, então por isso que eu decidi fazer esse presentinho aqui pra ele. Então é isso, o presente vai ser construir uma pequena monstatic aqui dentro do meu bule de relaxar, e colocar todos os amigos e conhecidos dele juntos aqui, e é isso, então bora lá, construir o presente. Lembrando que tudo que eu vou construir aqui, inclusive os materiais que eu vou usar, tudo foi tudo desse vídeo aqui, eu tirei a ideia de lá, é literalmente essa pessoa aqui que construiu as coisas, eu só tô seguindo o vídeo dela pra fazer também. Então é isso, obrigado aí pra essa pessoa. Comprei absolutamente tudo. Tive até que comprar mais alguns aqui, frascos, comprei mais 10. Mas assim, vê, se eu tinha 60, comprei mais 10, fiquei com 70 assim no total, e agora tô com 9, então eu gastei o que, belíssimo, 61 desses frascos aqui pra aumentar a velocidade e fazer o bagulho na hora. Mas, pelo menos eu consegui fazer tudo. Que eu tô vendo aqui, no lado aqui, eu consegui fazer tudo. Agora é a hora de, literalmente, dar uma de decimes aqui e colocar tudo no seu devido lugar, né? É a hora de construir a pequena monostat. E finalmente terminei, eu demorei muito, muito, muito mesmo, mais de uma hora pra fazer esse aqui. Não sei se é o normal demorar tanto assim, ou então é porque eu não sei mexer com o bule. Mas foi muito difícil, foi muito difícil. Nossa, muito difícil. Eu tive que mudar várias coisas do vídeo porque eu não entendi, eu não sabia como fazer. Mas enfim, não vou enrolar aqui. Finalizei a pequena monostat aqui. E a gente vai dar uma andadinha por aqui agora, né? Junto com o Bennett. Tá aqui, ó, toda bonitinha, tem uns prédios. Botei de noite porque tem umas iluminações bem bonitinhas, tipo essas plantas aqui. E olha que coisa linda. Tá simplesmente belo, sabe? Simplesmente belo. Olha. Muito. Ah, velho, ficou legal, ficou legal, vai. Não sou especialista nem nada, mas ficou bem legal até. Eu gostei. Acho que é isso que importa no fim, né? Tá bem bonitinho. Botei um banquinho aqui, ó. Pra dar uma sentada. E poder apreciar um pouco a vista aqui. Da pequena monostat. Esse é o meu presente pra você. Mas é a parte 1 apenas do meu presente pra você. Porque ainda tem uma outra parte. A pequena monostat aqui foi só o comecinho. A gente vai agora pra outra parte do presente dele que eu preparei. Que é o seguinte. Vou ter que ir andando até lá, né? Porque o TP eu coloquei aqui. Eu podia colocar o TP lá, inclusive, na verdade. Mas eu coloquei aqui. Mas enfim, a gente vai andando até lá. É uma outra ilha aqui. E quando chegar lá, vocês vão ver qual vai ser a surpresa maravilhosa. Cheguei aqui na outra ilha. Vocês não estão vendo minha webcam mais. Por conta, justamente, da surpresa que eu vou fazer agora. E eu quero mostrar a tela toda. Então, olha só. As pessoas que estão ali. Se não, são todo mundo de monostat. Todo mundo não, né? Ainda faltam vários. Mas são as que eu tenho aqui. E que o Bully deixou colocar. Porque ele não deixa eu botar vários personagens. Mas os principais estão aqui. No caso, a Fischl e a Bárbara. Que são as mais próximas, digamos assim, do Bennett. Então, a esse porro do sol belíssimo. Eu vou acender os fogos de artifício. Para comemorar o aniversário do Bennett. Do nosso querido aventureiro maravilhoso e azarado. Isso aqui é simplesmente mágico. Eu gostei bastante dessa trajetória. Foi difícil, mas foi recompensadora. Porque eu pude oferecer tudo isso aqui para o Bennett. E ele realmente merece. Ele é um personagem que... Por mais que ele enfrente várias coisas. Por mais que ele seja extremamente azarado. Ele tem um bom coração. Ele não desiste daquilo que quer. Que é continuar se aventurando. Continuar seguindo sua jornada. E isso, para mim, é uma prova de perseverança do karma. Porque, imagina, você sempre que vai em uma aventura, você nunca encontra algo valioso, digamos assim. Ou se você encontra um tesouro, sei lá, um baú de tesouro, assim, não tem nada dentro. Você sempre se machuca aleatoriamente, de qualquer maneira. Você afasta todo mundo que está perto de você por conta do seu azar. E mesmo com tudo isso, você continua, sabe, no seu caminho. Você continua seguindo em frente. Você não desiste. Isso, se não for uma prova de perseverança, de determinação, não sei o que é. Então é isso, sabe, esse foi o meu presente de aniversário aqui para o Bennett. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ele, acima de todos, principalmente, tenha gostado. Fiquem bem, meus caros. E... Feliz aniversário, Bennett. Até a próxima. Apenas de aventura, assemble!